Amores, vocês sabem que com o processo natural da vida é comum a gente buscar alternativas para nos mantermos jovens. Agora, vocês já imaginaram uma tecnologia que rejuvenesce o nosso rosto em três níveis? O Sono Focus é surreal. E ele realiza uma harmonização não invasiva, praticamente indolor e com resultados fantásticos. Eu estou aqui fazendo a minha sessão de Sono Focus para deixar a pele do meu rosto ainda mais jovem e depois eu vou aplicar também no abdômen para combater a gordurinha localizada.